São 8 horas e 24 minutos da manhã, nós vamos conversar agora aqui no Jornal Gente a respeito de um projeto que pode restringir o acesso de alguns partidos políticos em ações do Supremo Tribunal Federal. É um assunto recorrente do programa quando nós nos deparamos, por exemplo, com um partido pequeno que não tem poder de articulação, não tem voto e acaba encontrando um outro caminho para fazer valer a sua vontade. Contrata um advogado, entra com uma petição no Supremo Tribunal Federal, faz com que os ministros apreciem o tema e os ministros julgam de acordo com o pedido. É um caminho mais curto que muitos partidos políticos usam para fazer valer ideias que não prosperam no Congresso Nacional, que é a casa onde nós deveríamos travar esse debate. O deputado Alex Manente, de São Paulo, está conosco ao vivo. Ele é o relator de uma proposta que trata desse tema. Se eu não me engano, está na CCJ. Ele vai confirmar isso para a gente e trazer mais elementos a respeito do que diz o projeto. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio. Para mim é uma satisfação participar com vocês aí do programa e estar à disposição para debater um tema tão significativo como esse, que é o acesso ao Supremo Tribunal Federal. O que o projeto diz? O projeto vai restringir de que forma, se for aprovado na Câmara e no Senado, o acesso de partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal? A verdade, Pedro, esse é um projeto que foi desenhado por um grupo de magistrados, inclusive com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda na gestão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi gestado nesse grupo de juristas e foi apresentado o ano passado pelo deputado Marcos Pereira. Esse projeto que eu fui designado relator é um projeto extremamente importante porque ele regula o controle de constitucionalidade no nosso país e ele limita o acesso. Então, nós pudemos propor no relatório que já foi apresentado na Comissão de Justiça da Câmara, um relatório que prevê a diminuição dos partidos que não atingiram a superação da cláusula de desempenho, que torna um partido com caráter nacional capaz de ter uma interlocução em todo o país e deixarmos partidos que não atingiram a cláusula de desempenho fora de qualquer possibilidade de adentrar um projeto de controle de constitucionalidade. Assim como também estamos limitando e roteirizando as ações que existem no Supremo Tribunal Federal, diminuindo, por exemplo, as decisões monocráticas, restringindo essas decisões exclusivamente para momentos com grave urgência ou necessidade pelo recesso com obrigatoriedade de ter no próximo reunião do Pleno o projeto apreciado com a decisão monocrática e também o fim das conexões jurídicas, que eram as possibilidades de você conectar temas diferentes daquilo que foi proposto para poder ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, na nossa opinião, aumenta o sarrafo daqueles que podem ingressar como legitimados no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que a nossa Suprema Corte, de fato, cumpra o seu papel constitucional. E, infelizmente, hoje nós temos muitas situações casuísticas que fazem com que o Brasil tenha uma proliferação de ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, muitas vezes, temas que já foram debatidos por ampla maioria num regime democrático, que é o poder legislativo e sancionado pelo poder executivo, tenham, muitas vezes, decisões que precisam e carecem de julgamento no Supremo, que inviabiliza a nossa celeridade e, infelizmente, faz com que o Supremo tenha responsabilidades que não são as deles. Muito bom dia, deputado. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Aliás, um exemplo disso é, agora, essa questão que eu trouxe aqui mais cedo, do marco temporal. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, enfim, refez a sua decisão, estabelecendo uma insegurança jurídica incrível, reescreveu a Constituição para estabelecer que o marco temporal não é aquela que está explicitamente consignado na Carta Magna, mas o ano de 1500, sei lá. Bom, aí o que é que acontece? O Congresso reage aprovando uma lei que confirma o que está na Constituição, o que deveria ter sido feito seria, a rigor, um papel do Supremo. E o Supremo, então, generosamente, acolhe ações de partidos políticos, partidos que perderam as votações daquela, da aprovação daquela lei no Congresso Nacional, para reabrir a discussão. Isso foi uma decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, são cinco ações, e mostra como esses partidos usam, sem votos, usam o Supremo Tribunal Federal para fazer prevalecer as suas posições. E isso é muito estranho, deputado. Eu comecei a perceber isso, assim, lá em 2020, eu acho que 2020, 2021, eu fiz lá uma apuração e verifiquei que havia 14 ações de pequenos partidos, tipo Rede Sustentabilidade, PSOL, etc., partidos minúsculos que não tiveram votos para fazer prevalecer as suas posições e votações importantes na Câmara, aí vão ao Supremo, ou para refazer essas decisões, ou para impor as suas posições. E o Supremo concedeu, 14, 13 ou 14 vezes, e o Supremo concedeu. A oposição, hoje a oposição, já ouvi isso de vários deputados, suspeitam que há ali um jogo combinado, que nessa briga ali pelo poder, pelo exercício efetivo do poder no Brasil, haveria um interesse também de alguns ministros do Supremo, que deputados ou que partidos políticos com os quais eles mantêm relações façam isso, que, olha, entra com a ação e eu concedo. Isso existe mesmo? Será que há uma situação... O senhor tem conhecimento de alguma coisa nessa direção? Não, conhecimento direto não tenho, Cláudio, mas certamente a sua posição que você relatou é bastante significativa e nós precisamos alertar a população brasileira de que as casas de representatividade, inclusive no nosso poder constitucional, legislativo, executivo e judiciário, precisam ter harmonia e precisam ser respeitados naquilo que é a sua posição. Eu defendo que quando o Congresso Nacional tem, por sua ampla maioria, votações como, por exemplo, do Marco Temporal ou outros temas, nós, infelizmente, ainda estamos sujeitos a muitas ações que são ingressas no Supremo Tribunal Federal, reabrindo uma discussão que, no nosso entendimento, não tem lógica, porque não há discussão sobre constitucionalidade. Há uma discussão de derrota daqueles que foram minoria no processo democrático da Câmara dos Deputados para levar determinados projetos para a reabertura desse debate e um novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, equivocado. E por isso nós precisamos, de fato, aumentar o sarrafo, não permitir que qualquer partido que não tenha representatividade nacional e o critério para que isso seja estabelecido é o caráter nacional aplicado através da lei de partidos políticos, que fala exatamente que partidos que não superaram a cláusula não têm acesso a fundo partidário, não têm acesso a tempo de televisão e no nosso posicionamento não é legitimado, e é esse o relator que nós estamos propondo, para ingressar com uma ação de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós acreditamos que para poder ingressar com uma ação e não virar uma situação casuística, primeiro, de derrotas que existem na Câmara por parte da minoria, não respeitando o processo democrático, porque quando a Câmara e o Senado votam por ampla maioria, esse é o resultado da democracia. A não ser que fira algum preceito constitucional, não há porquê nós termos o Supremo a todo momento sendo chamado para poder debater o que já foi debatido pelo extrato da sociedade, que é o Congresso Nacional, pela maioria democrática que a sociedade tem através da representatividade de todas as partes do nosso país no Congresso Nacional. Então, diminuir o número de ações é respeitar a posição institucional de cada poder e fazer com que o Supremo entre nos temas que, de fato, firam a nossa Constituição. É para isso que nós estamos relatando e queremos diminuir para que fiquem estabelecidos o papel de cada poder e não ultrapassar limites que, na nossa opinião, têm sido algo que ocorre por conta do ingresso dessas ações. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. O que eu gostaria de saber do senhor é que no ano passado foi aprovado no Senado a PEC, que limita as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. E agora a Câmara deve apreciar o chamado PL da moderação dos poderes. Esse PL acaba substituindo a PEC que foi aprovada pelo Senado? Como é que funciona isso, deputado? Olha, Sônia, muito boa a sua pergunta, porque exatamente esse é o PL que nós estamos debatendo hoje. E esse PL tem uma roteirização do Supremo. Primeiro, dos ingressos de ações, o controle de constitucionalidade pelos legitimados. Então nós estamos diminuindo esse acesso para poder, de fato, restringir a Suprema Corte brasileira a ser a Suprema Corte constitucional e não debater todos os assuntos que não têm a ver, na nossa opinião, com o papel do Supremo. Estamos restringindo as decisões monocráticas pelo rito, na minha opinião, juridicamente falando, correto, que é por um PL de roteirização e moderação dos poderes, regulando como se dá o processo no Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos restringindo a monocrática para situações em grave necessidade de uso urgente e também obrigando que no próximo pleno, depois da decisão monocrática, obrigatoriamente tenha que ser votado pelo colegiado, para que não exista uma decisão monocrática que prospere durante muito tempo, porque esse também é um dos grandes gargalos do nosso processo com a sociedade na relação com o Supremo. Essas monocráticas que muitas vezes estão diferentes daquilo que a sociedade espera. Então restringi-las e defini-las como necessidade urgente e não permitir mais a conexão processual, que é algo muito comum no Supremo. Então um processo que chama um outro caso, que acaba vindo à tela para poder ser julgado no Supremo. Nós estamos limitando, ou seja, a ação específica tem que ser debatida no limite daquela ação do pedido feito. Assim eu acredito que nós vamos regular, moderar os poderes, limitar aquilo que nós entendemos que o Supremo tem avançado por falta de regulação e fazer com que os poderes sejam respeitados pela sociedade no seu papel institucional. Deputado Alex Manente, queria pedir para o senhor explicar, esse é um assunto complexo, explicar aqui para a nossa audiência o seguinte, esse projeto diz que partidos que não atingirem a cláusula de desempenho não têm mais direito de impetrar ações no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a regra hoje para a cláusula de desempenho e na prática? Isso excluiria hoje, não sei se o senhor tem esse número, quantos partidos dessa possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal? Olha, o Brasil hoje tem, se eu não me engano, 12 partidos que têm superação da cláusula de desempenho e no total são mais de 30 legendas. Então nós temos um número bastante significativo de partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, não o tornando um partido de caráter nacional. Então haverá uma grande restrição e esses legitimados nós também estamos avançando não apenas para partidos políticos, também as instituições e entidades que não tiverem caráter nacional também estão restritas, porque hoje uma instituição também pode ingressar no Supremo Tribunal Federal, todos os partidos podem ingressar e significa que nós temos um acúmulo e um casuísmo muito grande, porque muitas vezes aquilo não é de interesse nacional, não fere a Constituição, acaba acumulando o sistema judiciário brasileiro, fazendo com que o Supremo defina temas que não têm relevância para o Supremo do ponto de vista constitucional e emperra o nosso sistema judiciário, que é isso que ocorre nos dias de hoje. Então nós estamos limitando não apenas partido político, mas também instituições, entidades que não têm caráter nacional, que também está previsto no nosso relatório, para diminuir o número de legitimados, as pessoas que possam de fato ingressar no Supremo. O deputado, eu imagino que o constituinte na época imaginou que os ministros do Supremo, notáveis, deuses da toga, iriam saber fazer essa separação, por isso não avançaram tanto nesse assunto e deixaram o assunto em aberto. Mas como disse o Cláudio Humberto aí, pontuou muito bem algumas razões pelas quais nós precisamos de um projeto como esse, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, Rede Sustentabilidade, PSB, são partidos que aí fizeram essas coligações, conseguiram superar a cláusula de desempenho por conta desses acordos que foram feitos na última eleição. Então são partidos que pelo projeto do senhor vão continuar demandando lá no Supremo. O PSB, para quem não sabe, é autor da ação que restringe a ação da polícia em morros do Rio de Janeiro. Até hoje tem essa restrição. Para a polícia subir o morro, para pegar droga, para prender traficante, para recuperar armamento. E, aliás, outro dia o próprio Rio de Janeiro disse que uma quantidade enorme de fuzis apreendidos tem origem fora do país, não são produzidos aqui no Brasil. Então a polícia precisa fazer esse trabalho, mas por uma ação de um partido político, na época da pandemia, isso acabou ganhando uma questão ideológica aí para o Supremo, que julgou dessa forma, está assim colocado. A minha pergunta para o senhor é, não dá para avançar mais? Não dá para restringir mais? Colocar algo referente aos assuntos, aos temas que podem ser tratados, para que a gente não tenha a utilização desse mecanismo? Exatamente, Pedro. Nós não conseguimos restringir mais acesso aos partidos políticos, porque no momento que supera a cláusula de desempenho, está dentro da lei de partidos políticos, dentro de um partido com caráter nacional, e aí seria inconstitucional da nossa parte limitar o acesso e o ingresso a essas ações. Porém, na nossa avaliação, o que nós precisamos mudar é uma concepção onde o Supremo Tribunal Federal brasileiro recebe anualmente 100 mil ações, diferente da maioria dos supremos tribunais pelo mundo. Nossa Suprema Corte não acaba funcionando como Suprema Corte. Isso vai desde assuntos que não tem cabimento para o Supremo julgar, e muitas vezes, como você diz, uma ação da polícia tem uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, na nossa avaliação equivocada, a não ser por algo que se justifique pontualmente, mas proibir efetivamente uma ação, na nossa opinião, é totalmente equivocado, mas nós precisamos limitar o acesso ao Supremo em todos os aspectos. Eu, como autor da PEC da segunda instância, que foi amplamente debatida no Brasil, e que infelizmente só passou na CCJ, passou na Comissão Especial, mas não foi aprovado em definitivo, isso também restringiria a possibilidade do Supremo ter acesso, ter várias ações que chegam de recursos especiais e extraordinários, protelatórios apenas. Muitas vezes as ações são protelatórias, e isso é muito ruim para o nosso sistema judiciário, para o nosso ordenamento jurídico, e faz com que, além de sobrecarregar o Supremo, ele acaba definindo temas que acabam sendo julgados sem necessidade do Supremo intervir, prejudicando, inclusive, o rito do Brasil. Deputado Alex Manente, para ilustrar tudo isso que o senhor acabou de dizer, tem um julgamento amanhã no Supremo Tribunal Federal em que o Supremo, a Suprema Corte Constitucional, veja que coisa, vai decidir sobre a permanência ou não do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, no cargo, o senhor Edinaldo Rodrigues. E o que foi exatamente isso é uma ação do PCdoB. O que é que o PCdoB tem a ver com isso? Tem lá um ativista que é assistente do presidente da CBF, o presidente da CBF afastado, o assistente perde o emprego, e essa seria a motivação do PCdoB. Mas o fato é que ao menos três ministros do Supremo Tribunal Federal têm filhos, filhas, familiares com interesses na CBF. São escritórios de advocacia que a CBF contratou, espertamente, diga-se de passagem. Mas enfim, são ao menos três ministros, têm ligações familiares, têm familiares com ligações de negócio mesmo com a CBF. Não tem como criminalizar um partido ou alguém que tenha tomado essa decisão no PCdoB, uma decisão claramente, como é que eu diria, mal intencionada, de provocar o Supremo sobre uma questão tão... assim, que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, como briga pelo poder na CBF? Eu tenho certeza que é uma indignação de todos nós, né, Cláudio? Até porque o Supremo Tribunal Federal não pode ser um Supremo que define se o presidente da CBF continua ou não por uma ação do partido político. Na minha opinião, o Supremo está totalmente equivocado, esse é um tema que não lhe pertence, é uma instituição, uma confederação própria, que deveria ter o rito próprio, e tem inclusive um tribunal específico, que é o TSJD. Então, tem um tribunal desportivo responsável pela regulamentação da CBF. E, infelizmente, esse acesso ao Supremo Tribunal Federal é muito facilitado e é exatamente o que falávamos. E se pegarmos a época da segunda instância, um debate que ocorreu muito, Cláudio, foi muito interessante, porque a gente mostrava que o Supremo Tribunal, em vez de resolver questões constitucionais, discutiu quem foi o campeão brasileiro de 1987. Então, entre Flamengo e esporte, veja só, é o Supremo Tribunal Federal que decidiu um tema como esse, que para a sociedade brasileira, a não ser para os torcedores, isso não tem uma relevância constitucional alguma ou qualquer modificação na vida das pessoas. Então, nós precisamos tratar a Suprema Corte, e ela também precisa se tratar, né, Cláudio, limitando essas ações, dando inépcia da inicial, que eu acho que esse é o caso, que muitas vezes não ocorre. Se nós não tivermos o aceite da entrada do processo, também o Supremo pode rejeitar, em determinados casos, é esse ingresso de ação por inépcia da inicial, por não mexer e ferir questões constitucionais. Mas é um tema que nós precisamos avançar e cada vez mais mostrar à sociedade e avançar na nossa legislação para tornar o nosso Supremo Tribunal Federal a Suprema Corte que nós precisamos no nosso país. É esse o papel que ele precisa, é isso que nós precisamos institucionalizar, as legislações precisam aumentar nesse sentido, e a cultura para a nossa sociedade também, diminuir e torná-los relevantes nas decisões que tomam, influenciando para o bem a população brasileira. Hoje não é o caso. Milhares de ações, milhares de ações de controle de constitucionalidade, diversos recursos especiais extraordinários, que chegam ao Supremo, fazendo com que eles fiquem sobrecarregados, muitas vezes julgando aquilo que não é modificativo no nosso país e nem influencia na nossa Constituição. Olha, eu queria agradecer ao deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, falando conosco ao vivo hoje aqui no Jornal Gente. Deputado, obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, foi uma satisfação participar com todos vocês do programa de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, deputado. 8 horas e 44 minutos, o Jornal Gente volta na sequência com mais destaques desta terça-feira. Rede.